Olá, sejam muito bem-vindos. Eu sou Josias, especialista em adubação orgânica para floração e você está no canal Loucos das Plantas. Hoje o nosso vídeo está maravilhoso, está muito lindo, sabe por quê? Porque vai envolver antúrios, isso mesmo, antúrios. Então preste atenção em toda dica, em toda técnica e em todo passo a passo, porque eu tenho certeza que a partir de hoje todos os seus antúrios vão ficar assim, ó, lindos, floridos. Mas antes, já esmaga no like e compartilha esse vídeo com o máximo de pessoas possível. E para você que é novo, chegou no canal agora, se inscreva para não perder nenhuma dica. Então bora para o vídeo. Então meu amigo, minha amiga, a dica técnica que eu quero passar para vocês hoje é principalmente para vocês que estão começando no ramo das plantas, mais precisamente no ramo dos antúrios. Comprou um antúrio na floricultura, chegou em casa, ele perdeu a floração e agora ele não quer mais florir, não solta nem o botão floral, você não sabe mais o que fazer para ele começar a florir? Então fique até o final do vídeo, porque hoje eu tenho certeza, você vai aprender como fazer os seus antúrios voltar a florir novamente. Primeiro eu queria que vocês dessem um look nos meus antúrios, olha que coisa mais linda, tenho antúrio negro, antúrio vermelho, antúrio rosa, tenho também antúrio branco, realmente eu amo antúrios. E os meus antúrios estão sempre floridos, quando acaba uma floração, logo já vem outras flores. Mas eu estou conseguindo isso graças a essa adubação aqui que eu vou mostrar para vocês hoje. Hoje vocês vão conhecer o rei dos adubos, isso mesmo, o rei dos adubos. Esse pó aqui é o rei dos adubos, esse pó se chama farinha de osso, muito fácil de ser encontrada em qualquer loja de planta. Então você vai lá na loja de planta, fala que você quer farinha de osso. E como que a gente utiliza a farinha de osso nas nossas plantas para fazer a floração? É muito simples. Então você vai precisar de um litro de água, de preferência água sem cloro. Então você vai acrescentar duas colheres da farinha de osso, pode ser colher de chá. Colocou aqui na água? Agora você vai mexer muito bem. A farinha de osso é rica em nitrogênio, fósforo, potássio, magnésio, porém ela é rica em cálcio. Então vai proteger o sistema radicular de todos os seus antúrios e vai estimular a floração. E o melhor, vai estimular a floração muito rápido. É por isso que todos os meus antúrios estão sempre floridos. Então depois que você mexeu, agora você vai pegar esse adubo, você vai correndo, vai jogar nos seus antúrios de 30 em 30 dias. Tá certo pessoal? Então de 30 em 30 dias você vai repetir essa adubação em todas as suas plantas. E a farinha de osso, ela é muito barata, ela é muito fácil também de ser encontrada, tá certo? E em muito pouco tempo, todos os seus antúrios vão ter este resultado, essa floração exuberante. Olha a qualidade da floração dos meus antúrios. Realmente eu utilizo todos os meses farinha de osso em todos os meus antúrios. E não serve apenas para antúrios, serve para todas as plantas. Porém o antúrio ama a farinha de osso, tá certo? Realmente farinha de osso é o rei dos adubos para todas as suas plantas. Gostou dessa dica? Então já esmaga no like e compartilha esse vídeo com seus amigos. Josias, loucos das plantas, está aqui para te ajudar. Sempre com uma dica nova aí para todas as suas plantas. E já corre para fazer essa adubação com farinha de osso para todas as suas plantas. Principalmente para o seu antúrio ficar assim ó, lindo, bonito, realmente exuberante. Espero que vocês tenham gostado. Um abraço, fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau! Tchau!